Tem sido muito importante para a classe médica essa direção pacional, porque conseguimos criar uma rede de comunicação que facilitou bastante o nosso trabalho. Hoje vamos continuar na luta pela união da classe. Está sendo difícil. Realmente alguns colegas aderem a essa nova filosofia, mas outros continuam ainda um pouco incrédulos em relação à evolução da ordem. Mas vamos continuar a manter a nossa luta e com certeza vamos vencer essa situação.